A gastronomia com infinitas possibilidades é uma caixinha de surpresa. E da parceria entre Emater e Universidade de Santa Cruz, surgiu uma receita bem inusitada. Pudim de milho verde com tilápia caramelizada. Vamos ver? Hoje nós estamos aqui no Laboratório de Gastronomia da Unisc, conversando com a Luciana. A Luciana é tecnóloga em Gastronomia do curso superior de Tecnologia e Gastronomia da Unisc, que tem um trabalho em parceria com a Emater já de algum tempo, né, Lu? E como é que é essa experiência, Lu? Essa experiência é muito gratificante, muito legal, porque eu acho que, tanto para um lado quanto para o outro, né, para os nossos alunos é muito enriquecedor essa parte da Emater, assim como a parte de nós ter essa parceria de poder fazer os eventos para a Emater, que a gente faz um... os alunos aprendem a parte mais de trabalhar com eventos, de cozinhar, né, em grandes quantidades, e aprende aquela união da cozinha, né, aprende a trabalhar em conjunto, a trabalhar em parceria. Isso é um desafio, então, para vocês, né? Sim. Mas eu soube que a gente te desafiou um pouquinho mais, não é, Lu? Sim. Como é que foi esse desafio? Conta para mim um pouquinho. Dentro da... sou uma apaixonada pelo que faço, amo a minha profissão, então, estou sempre criando algumas receitas inusitadas, né, e a gente foi feita uma reunião para o nosso almoço, onde a gente foi criar o cardápio do nosso almoço. Ali surgiu uma criação minha de ideias, que é onde eu criei o pudim de milho verde com tilata caramelizado. Foi lançada a ideia, né, meio, ficou meio assim, mas vamos partir para dar certo. E é o que nós vamos ver hoje, vamos conhecer um curioso pudim de milho verde com tilápia. Vamos à receita, Lu? Sim. Vamos começar a receita, então. Primeiramente, a gente faz o caramelo. O caramelo vai fazer o caramelo primeiramente. Então, vamos... O caramelo vamos fazer com açúcar. Vai uma xícara de açúcar para o caramelo, diretamente na forma. Quando ele deixa ele começar a caramelizar, quando ele começar a caramelizar, a gente começa a mexer. Agora a gente vai espalhar na forma bem o caramelo. Tem que espalhar bem na forma o nosso caramelo, para o nosso pudim não grudar na forma e sair caramelizado. E agora, Lu, o caramelo já está pronto, né? A gente deixa ele ali para esfriar. Qual é o próximo passo? O próximo passo, a gente vai bater o pudim de milho verde agora. A gente bate o pudim de milho verde no liquidificador. São três xícaras de leite. Quatro ovos inteiros. Uma lata de milho verde. Sem caldo. Uma caixa de leite condensado. E uma colher de sopa de amido de milho. Agora a gente vai bater no liquidificador. Pronto. É rapidinho? É rapidinho. Indificador fica rapidinho. Ele fica com a espuminha por causa do ovo. Lu, eu vi que a forma que você botou até em cima, né? Sim. Tem algum problema com o pudim? Não, não. Não vai derramar. Porque ele pode até, ele vai crescer um pouquinho, mas ele não derrama para fora da forma. Então pode ser uma forma pequena, né? Pode, pode ser. Pode ser uma forma pequena. E agora? Agora a gente vai colocar o pudim em banho-maria, tá? Então, primeiro a gente coloca a forma do pudim dentro de uma forma. E depois se coloca a água. Porque se a gente... Para poder dosar a quantidade da água. Uma forma baixinha, não precisa... Não precisa ser uma forma alta, ele não salta para fora. Daí tem que deixar um espacinho, tá? Sobrando, para não derramar para fora. A gente coloca no forno. Uma hora. A 200 graus. Enquanto o pudim está no forno, né, Lu, assando, ele vai ficar lá por mais ou menos uma hora. O forno aqui é industrial, mas no forno de casa, a Lu estava comentando que ele fica em torno de uma hora e meia, isso? 90 minutos. 90 minutos para ter o mesmo resultado que nós vamos ter aqui. Enquanto isso, nós vamos preparar a tilápia. Vamos ver como é que ela vai entrar neste pudim. Eu acho que a gente tem que ressaltar nessa receita de hoje que os produtos que a gente está usando, todos eles o produtor pode ter em casa. O milho, né, a Lu usou um milho de lata, mas pode ser um milho em espiga, espiga. A tilápia, nossa produção. Até mesmo o leite condensado, o produtor ou a produtora pode fazer em casa. Lá no canal do YouTube da Emater, vocês encontram uma receita de leite condensado caseiro. Tá ok? Aqui nós usamos um industrializado em função do local que nós estamos. Agora a gente vai fazer, então, o preparo para nós fazermos a tilápia caramelizada. Então são filés de tilápia, que a gente usa os filés de tilápia descongelados. E aí a gente coloca somente o limão, somente o limão, né, nos filés. Então aqui a gente bota o limão e daqui vai para o forno. Agora nós vamos desfiar a tilápia para nós fazermos a caramelização dela. Ela já foi assada, tem que deixar ela mais sequinha e sem tempero, somente o limão. Agora vamos passar para o caramelo, então. E uma salteze ou uma frigideira ou uma panelinha, que for ficar mais prática de vocês terem em casa. A gente coloca o açúcar, coloca o açúcar, a gente coloca uma xícara de açúcar, daí vai para o fogo e se faz o mesmo processo que a gente faz o caramelo para a forma do pudim. Espera, tem que esperar ela começar a caramelizar. Está bem nizinho o nosso caramelo. Agora a gente desliga o fogo. Desliga o fogo. Desliga o fogo agora e colocamos. Agora a gente coloca a tilápia desfiada, que a gente desfiou. A gente coloca agora, nesse momento, com o fogo desligado. Daí mexemos. O fogo desligado para ela não queimar o caramelo. O caramelo tem que ficar caramelo e não caramelo queimado. A gente mexe bem. E agora a gente reserva, então. Daí ela tem que mexer até ela ficar... Ó, agora parou o cozimento. Tem que mexer até ela parar o cozimento. Pronto o nosso caramelo de tilápia. Uma hora de forno e o pudim está pronto, né, Lu? Está pronto o nosso pudim de milho verde, tá? Ele fica um pouco mais escurinho em cima mesmo, justamente da questão do milho verde, né? Deixar um pouco mais escurinho, né? Então ele fica realmente um pouquinho mais escurinho. O pudim de milho verde e tilápia já está gelado e agora nós vamos desenformar, não é isso, Lu? Sim, vamos desenformar o pudim agora. A gente pega uma faca primeiro, passa na volta da forma, para soltar bem ele. Agora a gente vai desenformar. Agora a gente vai colocar a tilápia caramelizada, tá? O nosso caramelo de tilápia, então, é para ir por cima do pudim. Esse aqui é o pudim que nós acompanhamos a Luciana fazer aqui para nós, né? Mas ela já tinha preparado alguns outros para a gente ter pronto aqui para mostrar para vocês. Tem esse aqui, que é o mesmo tamanho, né, Lu? Daquele ali. E temos algumas alternativas aqui em tamanho de forminhas. Menores. que podem ser bem atrativas até para a criança e tal. Como é bem diferente esse pudim, né? Às vezes o individual, ele tem um apelo melhor para que as pessoas experimentem, né, Lu? Sim. Se eu não tivesse visto tu colocar tilápia aqui, eu diria que não tem tilápia nesse peixe. Ficou muito bom. O milho também, ele está muito bom, muito suave. E esse crocante do caramelo, da tilápia com caramelo, está fantástico. Muito obrigada, Lu, por essa receita, por nos ensinar mais essa... Uma receita diferente, né, que não é comum todos os dias a gente encontrar. O peixe num prato doce. Parabéns. Muito obrigada por nos receber aqui hoje. Muito obrigada. Com certeza, gente, né, inova na... Vamos inovar colocando o peixe na confeitaria, né? Trabalhar com sobremesas de peixe. Um... E aí Um... 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 Legenda Adriana Zanotto